Fala Glocker, tudo bem? Estamos aqui pra mais um jogo, mais um jogo das Olimpíadas VixFlock Hoje vai ser essa incrível batalha aqui, não deixa o seu preferido perder, faz nos comentários E coloca lá depois qual que você gostou mais pra ele passar pra próxima etapa, pra próxima fase Olha aqui ó, tá aqui as fases, né, as chaves, a chave aqui do campeonato das Olimpíadas Então não deixa, porque olha só, as batalhas estão pesadas, hein Se você não acompanhou, né, se você não viu os outros vídeos aí, vou deixar um cardzinho aqui Que você consegue entrar na playlist pra acompanhar os outros jogos, beleza? Coloca nos comentários qual que você preferia ao final desse vídeo, mas bora pro vídeo, bora lá Fala Glocker, bora pra próxima batalha, olha só Aqui o nosso famoso e conhecido máquina suíça da Tecnos E aqui outro modelo da Tecnos que acabou de chegar aqui pra gente A gente já tinha ele antigamente, mas voltou em estoque Trouxe os dois pra essa batalha aqui nas Olimpíadas Vicks Clock Aí, né, é só você colocar aí nos comentários na hora de decidir qual você gostou mais Pulseira de borracha ou suíço Coloca aí, pulseira de borracha ou suíço no final Pra você decidir, pra gente decidir o campeão aqui dessa batalha hoje, beleza? Aqui na esquerda, na mão esquerda, né, vou começar por ele Que é um dos preferidos aqui na loja, o Máquina Suíça Ele é todo em aço inoxidável, olha só, deixa eu mostrar aqui, ó Inclusive, né, enquanto eu tô mostrando, vai aparecer aqui o link Pra você conferir o unboxing dele, pra você ver todos os detalhes Caso você queira Aqui eu tenho um modelo todo em aço inoxidável Visor de cristal mineral, né, um visor em cristal mineral Função calendário, olha aqui no vermelhinho Como tá escrito aqui, ó, ele é Máquina Suíça à prova d'água 10 ATM Olha aqui do lado, parte em aço polido, né, e olha que interessante aqui, ó No unboxing eu mostrei melhor isso, mas aqui eu acho que na câmera eu não vou conseguir mostrar Aqui ele tem uma parte transparente que você consegue ver lá dentro do relógio Olha ali que legal Olha lá Tá vendo? É um diferencial desse relógio Ele é fundo de rosca Deixa eu mostrar aqui, ó Que você consegue ver essa máquina dele Deixa eu focar aqui, que ele tá focando na pulseira Olha lá, focou Olha que interessante Você consegue ver a máquina do relógio Então é um relógio realmente muito bonito, esse da Tecnos E aqui, né, na pulseira A gente tem essa pulseira com essa trava Aqui, muito bem presa Da Tecnos Agora bora pro outro modelo de pulseira de borracha da Tecnos Esse modelo aqui Ele é a prova d'água, 5 ATM Tem função calendário Aqui a função calendário dele Ele tem essa parte aqui, branca, né Que ela é fosforescente Ou seja, brilha no escuro depois de passar um tempo recebendo luz Ele tem esse visor em cristal mineral Olha aqui do lado Parte aqui do lado é em aço polido, né A caixa dele é em aço E a pulseira de borracha Isso daqui é só um adesivo mesmo pra proteger E ele é fundo de rosca Olha lá Modelo fundo de rosca Daqui a pouco eu vou colocar ele no braço aqui Pra você ver todos os detalhes Inclusive vai estar passando aqui também agora, né Um unboxing dele Se você quiser ver mais detalhes E o link dos dois Tá aqui embaixo na descrição Deixa eu colocar aqui no braço o suíço Na verdade, né Em vez de colocar esse no braço Eu vou mostrar o que tá no meu braço Olha só Eu tenho um modelo desse daqui Olha lá Olha como é que ele fica no braço Bonito, né E meu braço é fino, tá Por mais que ele seja um relógio grande É um relógio que não fica ruim em braços finos Olha como é que fica Meu braço tem mais ou menos 15 a 16 circunferência Olha como é que ele fica E aí, agora vou colocar aqui o outro no braço, né Pra você ver como que ele fica Olha lá Bonito, né Qual dos dois você prefere Pra ganhar essa batalha O Tecnos Suíço Ou o Tecnos pulseira de borracha Coloca aí nos comentários Pra gente ver Não deixe o seu preferido perder Porque esse campeonato aqui É muito importante, hein Você já sabe Você que é clóquer Conhece As Olimpíadas aqui Estão explodindo Se você não é inscrito aqui no canal ainda Já se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Daqui das Olimpíadas E claro Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir Beleza? Coloca aí embaixo Qual você gostou mais Pra passar pra próxima fase Até mais Tchau, tchau